Vamos de embreagem Vamos de embreagem Família, muito simples Simples demais Você vai pegar e deixar o motor no giro alto A start, mano, não tem conta giro, né? Mas se a sua moto for uma fã, uma titã Deixa o giro lá no 7, 8 Próximo de cortar Ó, tá muito baixo, abaixo uma Deixa eu pegar a velocidade aqui, família Uma área Toma Você vai acelerar o acelerador inteiro, até o talo Aperta a embreagem Aperta a embreagem Acelera o acelerador até o talo Ixi, Maria Asculpe, velho Meu, deu em cima Não dava Tive que botar a mão na placa Corta a embreagem Acelera até o talo Na hora que você acelerar até o talo Você faz assim, ó BAM, 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 BAM Você vai só fazer assim, ó Assim, ó BAM, 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 BAM Eu ensinando é a mais, né, mano? Mas Se liga, vai dar certo Ó Nossa senhora, rapaz Isso aqui é 50, né? É 20 não, mano Isso é louco Chora, bebê Ele tá sem farol, mano Ó Embreagem É assim que manda, mano Melodia de embreagem Ó Giro alto Quase cortando E é assim que tem que ser, mano Giro alto sempre Modelo brasileiro Sem pegar, hein? Entrou neutro, mano Sozinho Foi cabaçada minha, não Chora Cê é louco Que satisfação, família Estrala o dedão no like aí, rapaziada Cê se pediu, mano Sol de embreagem E aí? Ai, ai O GLM tá tacando marcha, pai Tô fazendo A aula teórica aqui, mano Tá escuro, hein, família Configuração de dia Não sei como que tá, mano Tentar dar uma Uma clarecida pra vocês aí Clarecida É a mais, hein Que palavra doida é essa, cara Pronto, tirei isso aí Ô, será que tá escura a imagem, mano? Melhor trocar Melhor trocar Vamos parar de trocar ali, mano Imagine, você desce a serra e não grava, parça Eu subo no acostamento, pai Só pra descer de novo Agora sim Tá piscando Tá gravando Bagaceira Que não Não pensa Antes de fazer as coisas Parei no posto Pra mudar a configuração E esqueci Ai, meu Deus do céu Mas tá bom Vamos de marcha Caramba, mano A embreagem já foi pro saco Já De tanto eu ensinar pra vocês aqui Tá vendo como que o giro tá baixo, mano? Não dá pra mudar de embreagem Agora com o giro alto, mano Giro alto é de embreagem toda hora Ó Giro alto Toma Cortou na embreagem Acelerou tudo E solta a embreagem, ó Muito fácil, mano Muito fácil Cadê o perigoso? Olha o perigoso Atrás da Burgman Tomando pé pra Burgman Tomando pé pra Burgman, velho Vai ganhar de quem, mano? A Burgman é 50 cilindrada, eu acho É, tchau, obrigado, hein, mano Tomando a embreagem Nossa, o disco da embreagem aqui já foi pro saco, já, mano Já foi pro saco Só que o disco da 160 Disco da 160 é 100 reais O da XRE dele é 900 conto, mano Ele fica tirando de giro com a XR igual a 160 Igual a 160 Na hora que ele viu o valor do disco, mano Tinha que ver que engraçado que foi, parça Eu rachei o bico, velho O senhor chorou, velho Chorou quando viu lá 950 reais O disco da XRE Vai, manda de embreagem Que eu mando mesmo, mano Isso é baratinho Essa daqui eu nunca troquei, família, ó Tem 25 mil km Sempre mandei os de embreagem Dois anos com a moto Dois anos e meio Peguei em 2020 Vou trocar daqui seis meses, eu acho Um ano Vai durar, não tá patinando ainda Não vale a pena Ah, vai gastar Ah, a embreagem vai Vai embora Mimimim, mimimim Ô, mano Vai, pilota do jeito que você quer, pai Seja feliz, mano Eu corto na embreagem Acelero E vou E passo no tempo, mano A chave O xe é perigoso Só marcha Só cortadão, né Tá assado Nossa, mano Esse cara roleta demais, pai O Gelen foi dar um pipoca Ele perdeu a noção do tempo Eu reparei, viu, Gelen Eu vi Eu reparei essas ideias aí, viu, Phil Foi dar um pipoca Perdeu a noção do tempo Do cara da frente Mas a Titã tem freio Agora a Start, ó Não tem nada de freio, mano Ô, moto Com freio ruim Tá piscando, tá gravando Agora tá Eu vi no modelo, mano Perdi o vídeo Mas agora a gente vai gravar outro mais da hora ainda Dori versus Floripa Qual que é mais da hora Tá buzinadinha que o bagulho é louco, né Mano, o busão joga aqui, hein, Phil Tá p***, Pivete Ó o busão como que joga, rapaziada Aqui tem acidente direto, mano O carro vai entrar junto com o ônibus Se regaça todinho ali Naquele buraco ali Ó o GLM travado ali, ó Cadê? Só salvinho Tá travado, né, pai? Ô, irmão Aí não dá, né? Vai, ô, mané Nossa, mano Baixar uma Vem no modelo Ambulância ali, ó É a base da PM Ambulância Tá sal, vai? Tá salvinho É, ó Ó, molho Teu exemplo É, ó Ó, ó 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 Vou fazer um videozão, família Só explicando pra vocês, mano Como cortar de giro reduzindo Muita gente me pede Muita gente me pede, mano Mas tem gente que sabe Mas tem gente que não sabe Ih, pai Pro outro lado, pai Aqui não dá Lascou Lascou, pivete Agora o trânsito tá intenso, hein E é o perigoso Família, satisfação geral, mano No modelo, né Ó a gasolina 5 e 69 Dia 25 De julho, 2022 Quanto que tá a gasolina na sua cidade aí? Comenta aí, família Eu vejo que no norte, mano A gasolina aí é 7 conto 8 E aqui é 5 Dá pra entender, né Chora, bebê Olha o de embreagem que ele tá mandando Deixa ele Dá pra entrar aqui não, pai Dá? Entra aí A chave Vai E é um ABS E é um ABS Certo? Vai É pneu É novo, velho É, rapaziada Agora tá gravando Tá piscando Tá piscando aí Agora tá piscando Tá gravando, família No modelo brasileiro Acabar esse vídeo aqui É só fazer embreagem Dessa Dessa daqui Vai dar conta do GLM, ó Esse aí encontro no pico Aí, ó Receba Ó o outro perigãozinho Ó Ó o Mac Donald aí, ó Aí, Fabio Vou comprar o Mac pra nós, hein, mano Quer o Mac ou o GLM? Oxi Vou fazer a boa Vou fazer a boa Você come, pai? Você come? Se eu pagar? É Ah, né, pai Aí, ó Tá vazio, pai Vou meter marcha lá já, ó No modelo brasileiro, certo? Aí, rapaziada Próximo videozão Como reduzir cortando giro Eu nem posso ensinar Senão eu reduzo fora do tempo E explode o motor É Rapaziada, ó Ele andou de 160 As marchas da 160 É mais longa Certo? E aí, mano É A XRE As marchas mais curtas, né? Então, assim É Pra É Mó diferença, mano Até pra dar grau, família É diferente mesmo É diferente, mano Pra dar grau Você tem que encher mais o motor Você tem que ir mais rápido de despacho É, é verdade, mano A XRE Eu não sei nem as velocidades Que ela corta, mano As marchas lá Qual a velocidade que ela corta? Também não sei Ah, não O cara é dono da moto E não sabe Qual a velocidade Que corta, mano Ó, 160, ó Tiridade pública aqui, ó Primeira marcha 44 Segunda marcha 77 Terceira 99 Quarta 122 Eu sei a terceira E a quarta Eu lembro Mas agora Como a embreagem Deu uma patinada Não tá mais cortando Nesse número A terceira da XRE Cortava 101 Não É, a terceira A quarta Cortava 130 Aí, ó Agora não corta A quarta tá cortando Agora a motoca dele Não corta Nenhuma marcha Mas não tem embreagem Rapaziada Mas Certo, família? Tamo juntão Você comprou até aqui A resenha aqui Marcha É nóis Rodrigo 011 De maior pro mundo Tamo junto É nóis Valeu Ui